Boa noite pra vocês, estou muito contente de conhecer um monte de gente hoje Já chegamos aqui, estamos aguardando aqui em Brasília Desertão aqui, setor industrial, quase não tem ninguém aí Vamos aguardar aí, chegou mais um companheiro do lado ali São, deixa eu ver que horas que é ali, pra vocês verem que eu não estou manipulando São 20 horas e 53 minutos Internet aqui é muito boa, 4G pega super bem Praticamente ao vivo, postando aí pra vocês, pra vocês verem Desejo pra vocês uma boa noite, um bom começo de semana aí amanhã Amanhã ainda descarrega cedinho e vamos pra casa Beleza? Conheci um monte de gente bacana hoje aí Super gente boa, a galera super bacana, almocei, não gastei um centavo hoje Muito bom, valeu galera, um abraço, boa noite pra todo mundo aí Vamos ver, vai vir mais gente amanhã cedo aí, conhecer eu aí Beleza? Estamos encostados aqui, ancorados aqui pra fazer o descarrego amanhã cedo Um abraço galera